MÚSICA 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 Pra cada criatura, o céu e a doçura Foi, é e será, pra sempre assim Canta comigo, amor, canta comigo Há um novo dia que começa a despertar Temos saúde, muitos amigos Queremos ilusões para sonhar Não chores, mas amor, é primavera Sorria como está sob o velho sol A vida é linda, não se atormente Vim pra comer, é bom viver Canta comigo, amor, canta comigo Há um novo dia que começa a despertar Temos saúde, muitos amigos Queremos ilusões para sonhar Não chores, mas amor, é primavera Sorria como está sorrindo o velho sol A vida é linda, não se atormente Vim pra comer, é bom viver Canta comigo, amor, canta comigo Há um novo dia que começa a despertar Temos saúde, muitos amigos Queremos ilusões para sonhar Não chores, mas amor, é primavera Sorria como está sorrindo o velho sol E agora? E agora? O que é isso? Obrigado.